Procurar imóvel aqui em Portugal, mesmo estando no Brasil, será que é possível? Sim, é possível. E nós aqui no vídeo de hoje vamos lhe mostrar as várias opções. Olá, o meu nome é José, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Voando para Portugal. Indo aqui direto ao ponto, tal como você está aqui a ver na tela, nós temos aqui três situações possíveis sem contratar uma assessoria especializada, que eu já vou falar mais aqui à frente. Então, a primeira é por conta própria, ou seja, você está aí no Brasil e faz tudo sozinho, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo. Também tem através de um amigo, ou seja, você está aí no Brasil, tem um amigo em Portugal e vai solicitar a ajuda do seu amigo. E depois também aqui é uma situação parecida, ou seja, através de um familiar, você está aí no Brasil, tem já um familiar aqui em Portugal e vai solicitar essa ajuda. Ora bem, em todas estas opções nós temos aqui as vantagens. Então, por conta própria, nós temos aqui a questão de ser o custo quase zero. Porquê que eu coloco quase zero? Porque, por exemplo, tem ali as chamadas que você tem que fazer para Portugal, onde normalmente isso tem um custo. Outra vantagem também é uma comunicação direta, ou seja, você não está com nenhum intermediário, seja um amigo, seja um familiar. Então, essa comunicação fica mais direta e tem pessoas que gostam disso. Quando é através de um amigo, também tem aqui a vantagem de ter um intermediário, ou seja, você está no Brasil e esse seu amigo ou familiar, porque o exemplo de baixo também é a mesma vantagem, tem esse intermediário aqui em Portugal para realmente realizar esse negócio. No entanto, você há de reparar aqui que eu não coloquei o custo quase zero, ou custo zero, quando falamos aqui de pedir a um amigo ou um familiar que realize aqui esta negociação, esta busca do imóvel. Porquê que eu não coloquei? Porque eu acredito que, independentemente de você pedir a um amigo ou um familiar, certamente você vai ter que o ajudar com algumas despesas, porque esse amigo ou familiar vai ter ali despesas de deslocação, vai ter que, provavelmente, talvez faltar ali uma manhã um trabalho, ou, quiçá, um dia inteiro. Então, claro que você tem que o ajudar ali financeiramente, porque os imóveis não estão, muitas vezes, ali disponíveis na hora. Você tem que o procurar, tem que realizar um agendamento que seja compatível com a agenda de quem está a fazer o teu fonema, mas também ali do corretor imobiliário ou do proprietário do imóvel, então, claro que isso tem sempre custos. Aqui nós falamos das vantagens nestas três situações possíveis. Agora vamos falar aqui nas desvantagens quando você faz esta ação, este trâmite por conta própria, ou seja, você está aí no Brasil e quer conseguir este imóvel fazer a busca, a negociação, sozinho, estando aí no Brasil. Custas chamadas do Brasil para Portugal. Talvez não tenha conhecimento dos termos e leis em Portugal, porque, claro que, as leis e os termos do Brasil são diferentes do que aqui em Portugal. E é normal que, muitas vezes, você ouça ali alguns termos, não saiba de algumas leis, o que pode ali dificultar muito a comunicação e a negociação com o proprietário do imóvel. É provável que não tenha um bom conhecimento geográfico e social. O que é que eu estou a falar de geográfico e social? O geográfico no sentido de, você vamos imaginar, que é comprar uma casa no distrito de Lisboa, mas depois, Lisboa, ela é constituída por vários conselhos e cada conselho tem a sua vantagem e desvantagem, tem a sua dinâmica e, até também, no quesito social, tem algumas regiões em Portugal continental e ilhas, apesar de serem poucas, tem algumas regiões que não são assim tão aconselhadas, por assim dizer. Então, claro que você tem que ter esse conhecimento geográfico e também estar à par de alguns problemas sociais que existem em determinadas regiões. Fuso horário diferente. Parece que não, muitas pessoas esquecem disso e, por vezes, é um grande problema. Não consegue estar presencialmente no imóvel, ou seja, como é que você vai ver aquele imóvel? Será que o proprietário do imóvel vai-lhe conseguir fazer uma videochamada? Será que lhe vai mostrar todos os pontos, até negativos, que a casa tem? Então, claro que aqui é sempre uma grande desvantagem. Gera desconfiança a algumas pessoas. Infelizmente, sim. E, por vezes, nem é por mal. Aquela pessoa já tem alguma idade ou não está tão habituada a lidar com pessoas que sejam fora de Portugal. E ela fica um pouco desconfiada de receber um telefonema fora de Portugal a dizer que quer ir para a casa dela. Então, claro que aqui também é uma grande desvantagem. É um potencial incline que dá muito trabalho. Porquê que eu estou a dizer isto? Comunicação é diferente. Então, por vezes, aqui o proprietário que está em Portugal, seja o corretor, seja o próprio dono do imóvel, não compreende alguns termos do brasileiro e vice-versa. Normalmente é mais o brasileiro que não compreende alguns termos e contexto aqui do português de Portugal, principalmente quando estamos a falar aqui de uma negociação de imóvel. Análise de documentos torna-se muito complicado. Você, por exemplo, dizer olha, eu vou-lhe enviar aqui uma UIR. O português, grande parte, não sabe o que é um UIR. Então, você tem que explicar. É o similar ao IRS. Explicar também os outros tipos de documentos que você vai enviar. O português também, seja o corretor ou o proprietário do imóvel, ao pedir-lhe a documentação que ele exige, por vezes, ele vai falar muito aqui pelos termos de Portugal. Caso você ainda não tenha um bom conhecimento, também não vai entender nada sobre, por exemplo, o que é um IRS ou o que é um comprovativo de IRS. Então, isto tudo faz com que você seja um potencial inquilino que dá muito trabalho. Até porque depois, lá está, tem que fazer a videochamada, tem que ter atenção aos horários. Porquê que eu coloquei isto? Se você é um inquilino que dá muito trabalho, não está em Portugal, eu sou o proprietário do imóvel, eu sei que já me telefonaram 30 ou 40 pessoas desde que eu coloquei o anúncio, hoje. Porque se eu deixar o anúncio durante uma semana, eu vou ter mais do que 300, 400 telefonemas de pessoas interessadas. Para que é que eu me vou dar assim? A este trabalho de estar a falar com um potencial inquilino que me está a dar muito trabalho, quando eu tenho aqui uma série de pessoas, já com a documentação pronta, com o dinheiro, que podem vir aqui presencialmente e nós fechamos negócio. Está a ver a dificuldade que por vezes existe? Porque, tal como nós dizemos, o mercado imobiliário em Portugal, ele é muito forte, ele está muito quente. Ou seja, uma pessoa que tem um imóvel e que coloque hoje um anúncio online, da parte da manhã, ele à tarde é muito provável que já tenha o negócio fechado e que já tenha recebido mais de 30, 40, 50 telefonemas. Principalmente se for numa grande cidade. Então, claro que aqui torna-se uma grande desvantagem para aquelas pessoas que ainda estão no Brasil e que queiram fazer tudo sozinho. Já aconteceu as pessoas sozinhas conseguirem casa em Portugal? Obviamente que sim, já. Mas temos que ser sinceros. É muito mais complicado. Agora vamos falar aqui na outra opção, que é através de um amigo ou família. Quais são as desvantagens? Qual será o seu custo? Ou seja, aquilo que eu já falei também anteriormente. Deslocação, verificar documentos, disponibilidade de tempo, garantias, porque, ou seja, o seu amigo, o seu familiar, ele não vai ser o responsável pela negociação no sentido de se responsabilizar por algo que esteja mal no contrato. Se responsabilizar por alguma falha, alguma coisa que esteja estragada na casa e que ele até não viu e não ficou mencionado no contrato, posteriormente você vai ter que pagar e esse dinheiro vai sair da calção. Tudo isto são questões que, por vezes, parece que ficou muito agilizado. Ah, eu tenho lá o familiar, eu tenho lá um amigo. Mas depois as coisas não são bem assim. Temos também que ver realmente as desvantagens. Tem muitas vantagens? Obviamente que tem. Mas temos que ver também as desvantagens. Talvez não tenha conhecimento dos termos e leis em Portugal. Aquilo que eu já falei anteriormente. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque, por vezes, você pode ter um amigo ou um familiar recém-chegado a Portugal, que está aqui há um mês. Ou seja, um mês, três meses, seis meses, não vai entender muito ainda de Portugal. Mas você também já pode ter aqui um familiar ou um amigo que já vive aqui três anos, cinco anos, vinte anos. E claro que aí, então, ele já tem conhecimento suficiente, em princípio, para estar ali à frente de uma negociação. Talvez não tenha bom conhecimento geográfico e social. Também a situação que eu falei anteriormente. Talvez não tenha o conhecimento jurídico e administrativo necessário. Ou seja, no ponto também em que eu já falei, no quesito do contrato, tem que saber realmente interpretar o contrato. Peço desculpa. O contrato. Tem que saber realmente analisar e ver se está tudo ok. Também, a nível administrativo, por vezes, tem passos que a pessoa tem que realizar aqui em Portugal. E se não souber fazer, torna-se tudo mais complicado. E quando nós falamos de complicado, comunicação a ficar complicada, é sempre um ponto negativo para aquele senhorio, para aquele proprietário do imóvel. Porque, tal como eu já disse, a procura é tanta, que ele também, além dos rendimentos que a pessoa tenha, ele vai procurar aquela que lhe dê menos dores de cabeça para realmente fechar ali o contrato. Mesmo assim, gera desconfiança a algumas pessoas. Exatamente. Você pode não acreditar, mas, em Portugal, por exemplo, grande parte, em algumas regiões, das pessoas que disponibilizam imóveis para este mercado de arrendamento, que nós aqui em Portugal dizemos mais esse termo mercado de arrendamento, não de aluguer, são pessoas idosas. Então, por vezes, e lá alguém dizer que tem o familiar no Brasil, ou seja, em outro país, que tem o familiar no México, que tem o familiar em Angola, vai se tornar um pouco complicado, talvez para a cabeça daquele senhorio, ter ali um intermediário, ele provavelmente vai pensar que aquilo que é algum golpe, e não tem a ver com a questão da nacionalidade, tem a questão de ver com a experiência de vida daquela pessoa, também da sua idade, não estar tão habituada já ao mercado global, que é nos dias de hoje, se formos sinceros, mas tem pessoas já com alguma idade que ainda não estão aqui na mesma linha de raciocínio do que talvez uma pessoa de 30 anos, 40 anos, e claro, aqui sempre mediante região para região. Então, se sim, por vezes, mesmo tendo ali um intermediário, que seja um amigo, que seja um familiar, pode gerar desconfiança. Então, como está a ver, temos aqui várias opções, mas também várias vantagens e desvantagens, e é você que vai ter que analisar. Então, já falámos sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das situações. E depois também tem aquelas pessoas que dizem Então, José, e se eu for para um alojamento local primeiro? Ou seja, vamos imaginar que eu quero ir para Portugal, até fiz aqui alguma reserva financeira, então primeiro eu vou aqui para um alojamento local, um Airbnb, e fico lá algum tempo até eu conseguir casa. É viável? No nosso ponto de vista, nunca recomendamos isso. Porquê? Custo mensal alto, principalmente em época alta de turismo. Ou seja, aqueles meses de junho, julho, agosto, por aí fora, normalmente até outubro, é considerado época alta de turismo, principalmente nas grandes cidades. Mas mesmo também, por exemplo, se formos ali ver a partir de outubro, em algumas regiões também é época alta, ou porque tem ali os campeonatos de golfe, ou está ali a existir algum evento. Ou seja, no fundo, em Portugal, quase todos os meses são época alta, por assim dizer. E como Portugal tem uma grande procura por parte do estrangeiro, normalmente estes alojamentos locais, eles são caros. Então, será que é viável você estar a colocar a sua reserva financeira num alojamento local, quando aquele dinheiro já podia servir e ser canalizado para aquele arrendamento a longo prazo? Eu penso que... E depois também, claro, o stress diário e inquietação. Telefonemas, deslocações, negociação, estamos a falar disto diariamente. E claro que isto tem aqui um desgaste, tem um stress, porque uma coisa é quando você chega ao primeiro dia e começa a fazer os telefonemas, as deslocações, passar três dias você já está mais cansado, passar de uma semana já está ainda mais cansado e mais preocupado, porque já está a ver o mês a chegar ao final e vai ter que pagar mais um mês naquele Airbnb. Então, por vezes, esta questão de ir para um alojamento local primeiro, na prática, torna-se bonito e não quer dizer que não resulte. No entanto, você tem que estar preparado para ficar ali dois, três, quatro meses, porque realmente tem muita concorrência, principalmente nas grandes cidades, pelos poucos imóveis que vão sendo disponibilizados no mercado. Então, não conto você vir, por exemplo, para um Airbnb e passado ali cinco dias, quinze dias, vinte dias, você conseguir ali um aluguer. Até pode conseguir, claro que pode conseguir, mas eu tenho que ser verdadeiro na comunicação, nas informações que lhe estou a passar. Isso provavelmente vai ser uma exceção, mas a regra é você ficar ali um mês, dois, três meses, até realmente conseguir ali um imóvel. Até porque depois, se você vem nesta condição, já tem trabalho, já tiver trabalho, ok, facilita um pouco você quando for ali negociar com o senhorio, caso ainda vá à procura de trabalho, nenhum senhorio nos dias de hoje lhe vai entregar um imóvel sem você ter ali um comprovativo de rendimentos. Então, depois também temos aqui várias vertentes, entende? Incerteza do futuro, porque, vamos imaginar, você até veio já com o trabalho, já veio do Brasil com o trabalho, já trabalha para uma empresa portuguesa, foi para um alojamento local, mas você não está a conseguir encontrar uma casa. E claro que, além do stress, inquietação, até depois do seu dia-a-dia, no seu trabalho, você não vai ficar descansado. Tem também incerteza do futuro. Porque, você acabou de chegar a outro país, você está-se ali a adaptar, até tem trabalho, mas você não está a conseguir casa. E começa aqueles pensamentos, será que eu vou ter que começar a procurar para mais longe do que esta região? Será que eu fiz bem vir aqui para um alojamento local? Ou seja, começam a haver aquelas dúvidas, aquelas incertezas sobre o amanhã. E claro que isso é muito mau. Nós, quando estamos a fazer uma mudança de país, independentemente da nacionalidade, independentemente do país, quanto mais segurança, quanto mais seguros nós nos mudarmos para esse país, melhor vai ser a nossa adaptação. E também, mais paz de espírito nós vamos ter. Está bom? E neste sentido, o que é que eu estou a falar? E já com trabalho, com toda a documentação pronta, e já com um, tendo um imóvel já, nesse país para morar, tudo isso faz com que você esteja mais descansado. Crie instabilidade a nível profissional e familiar, que eu também já falei, na questão profissional, claro que você não vai estar com a cabeça descansada no seu trabalho, e isso depois pode lhe causar problemas, e também é familiar. Você está ali com a sua esposa, ou vice-versa, com os seus filhos, claro que eles não vão ter o seu dia-a-dia normal, também vão começar a ficar preocupados, até porque eles vão ver, por exemplo, quando falamos de crianças, ou jovens, vão ver que os pais estão preocupados, eles também já têm a noção que estão num alojamento local que ainda não têm casa, até para as próprias crianças, por vezes, isso também é uma desvantagem na sua adaptação, porque, parecendo que não, normalmente as crianças, e os adolescentes, têm um choque maior na adaptação, porque não têm a mesma mentalidade, e o mesmo discernimento que um adulto, então, claro que, os meus amigos ficaram no Brasil, e agora a minha escola, e agora isto, e agora aquilo, então, ainda vão para um alojamento local, ainda vem aquele stress diário dos pais estarem à procura de casa, claro que eles ficam mais assustados, e aqui a adaptação deles pode complicar ainda mais. Vai ficando com menos discernimento, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a pessoa vem sempre com aquela ideia, não, eu vou ali para um alojamento local, passado ali uma semaninha, de certeza que eu consigo ali um imóvel, passa duas semanas, quatro semanas, oito semanas, e o seu discernimento vai ficando cada vez mais nublado, por assim dizer. Onde é que eu quero chegar? Talvez você já vinha com uma ideia de pagar, talvez ali por um T2, na região de Lisboa, 900 euros, até já criar ali com alguma mobília, no entanto, você já está tão apertado financeiramente, tão assustado, que talvez já queira dar mil euros por um T1, e que talvez esteja ali com as paredes estragadas, ou sem contrato de arrendamento, entenda. Porquê? Porque você já está com a corda no pescoço, você chega ali a um ponto, a sua reserva financeira está a ser gasta toda no alojamento local, aquele dinheiro que você tem para dar no contrato de arrendamento, calção, rendas adiantadas, você já está a ver que vai ter também que mexer naquele dinheiro, então acaba já por aceitar qualquer coisa, e é aí que começa o perigo da sua jornada. Então, como vê, tivemos aqui estas três opções e depois falámos nesta quarta. Ou seja, você procurar por conta própria, através de um amigo ou familiar, ou vir primeiro para um alojamento local. E depois, claro, tem as vantagens de uma assessoria especializada. E antes que eu entre aqui neste assunto, eu sei que algumas pessoas já estão, ah, ela agora vai falar nisso, nos outros já deu desvantagens, aqui vai só pôr vantagens, porque também eles fazem esse tipo de serviço. Calma, eu falei de todas as opções que existem, disse que todas elas têm vantagens, mas também têm desvantagens. Assim como também você contratando uma assessoria especializada. Tem várias vantagens e também tem algumas desvantagens que eu vou aqui falar. E sempre dizendo, você, quando estamos a falar de mudar de país, você consegue fazer tudo sozinho. Desde planejamento, documentos, procurar casa, procurar trabalho, os serviços existem para aquelas pessoas que têm capacidade de investir, de contratar aquele serviço para agilizar a sua vida. Porque nós, o que é que uma empresa, por exemplo, de assessoria especializada em planejamento, em relocation, ela oferece? Ela oferece poupar o seu tempo, poupar o seu dinheiro, tirar-lhe as dores de cabeça e fazer com que a sua família chegue a Portugal com mais segurança e tranquilidade. Porque nada melhor quando nós chegamos a outro país para onde vamos continuar a nossa vida e saber que estamos tranquilos, já lá temos a casa, o trabalho, temos a documentação em ordem. Isso aí realmente é muito bom. Para aquelas pessoas que não querem contratar uma empresa de assessoria, está tudo bem, você consegue fazer tudo sozinho, com mais ou menos dificuldade. Agora, para aquelas pessoas que dizem, não, eu até nem estou assim com muito tempo, eu não conheço muito bem em Portugal, como é que é os termos, as leis, eu até gostava que alguém resolvesse isso por mim, para eu ir mais descansado, então aí sim você pode investir nestes serviços de uma assessoria especializada. Então, falando aqui de relocation, que é a relocação, de uma assessoria especializada, uma das grandes vantagens, você não se preocupa com nada, você contrata o serviço, normalmente, eu vou aqui falar mais naquilo que a nossa empresa faz, eu não sei como é que a 100% as outras empresas similares, elas trabalham, então eu vou falar aqui um pouco sobre nós. Existe primeiro ali uma videochamada com o cliente para alinhar tudo, o que é que ele vai fazer em Portugal, quais são seus objetivos, que tipo de casa ele quer, as características, enfim, temos ali uma reunião para alinhar tudo. A partir daí, o cliente não se preocupa com nada, porque é a empresa, a nossa empresa que trata de tudo. Consulta inicial para tirar dúvidas e receber orientações, tal como eu já expliquei. Acompanhamento administrativo e jurídico, ou seja, tudo que é administrativo e jurídico é a nossa empresa que trata, ou seja, a tal assessoria especializada. Equipe especializada que vão ser os seus olhos no imóvel. E qual é que é a diferença aqui entre um amigo, familiar ou uma empresa de assessoria especializada? Nós, sendo empresa, temos a responsabilidade, até porque está também contratualizado, de fazermos uma boa verificação ao imóvel e mostrarmos todos os pontos positivos e negativos do próprio imóvel, do edifício, da região, para que realmente o nosso cliente possa dizer quer fechar contrato com esse imóvel ou não, não me serve para aquilo que eu estou à procura. Então, claro que uma assessoria especializada está muito mais atenta e tem muito mais experiência ao realizar esse tipo de serviço. Equipa especializada que realiza a visita técnica, tal aquilo que eu estou aqui a dizer. uma equipa especializada, ela sabe verificar a umidade das paredes, os pontos onde normalmente existe defeito dentro das casas aqui em Portugal, mediante região, enfim, temos aqui realmente uma série já de técnicas e de formas de trabalhar onde sabemos realmente onde as coisas estão. Análise do edifício e da região, tal como eu já disse, uma empresa de assessoria transmite mais confiança ao proprietário do imóvel. E para muitas pessoas isto é um problema que passa despercebido. Mas, imagine, quando nós contactamos parceiros, senhores particulares, corretores de imóveis e nos apresentamos como representantes de um cliente e que somos uma empresa especializada, claro que a pessoa que está ali do outro lado, ela pensa, bem, se esse potencial cliente ele tem capital financeiro e contratou uma empresa, é porque realmente é alguém que está muito interessado em fazer as coisas como deve ser e realmente tem capital financeiro para estar aqui a investir num imóvel num contrato de arrendamento em Portugal. E, se parece que não, começa ali a abrir a porta a uma possível negociação já mesmo por telefone. O que é que eu falo de uma possível negociação? Agendar primeiro ali uma visita ao imóvel, começar a falar quais são as características do nosso cliente para ver se realmente aquele senhorio ou corretor de imóveis aceita com essas características, ou seja, que seja um cidadão estrangeiro, que provavelmente que não tem fiador e que nós tenhamos aqui talvez que negociar mais um pouco a nível de calções. Tudo isso, quando estamos a falar sendo o próprio eu fazer ou um amigo ou familiar ou sendo uma empresa especializada, sendo uma empresa tem vantagem. Até porque, por vezes, a negociação, o proprietário do imóvel ou o corretor, o representante, enfim, tem mais afinidade e está mais à vontade para ele falar aquilo que quer com a empresa do que, por vezes, diretamente com o cliente. Porquê? Porque, por vezes, ele quer dizer pá, isso sendo assim um cidadão estrangeiro, não tendo fiador, eu quero aumentar aqui a calção para 6, 7 rendas. O equivalente a 6, 7 rendas. Ele, a nós diz que nós estamos ali representando o nosso cliente. Mas, talvez, ele não esteja à vontade para falar isso diretamente com o nosso cliente. Então, caso o nosso cliente o contactasse diretamente e dissesse, eu estou no Brasil, quero ir para Portugal, mas não tenho fiador, talvez a negociação já fosse ali cortada. A pessoa daquele lado, aqui em Portugal, dissesse logo, olha, amigo, eu não estou interessado, nessas condições eu não aceito. Porquê? Porque já está a pensar que tem ali à porta uma quantidade de portugueses e outras nacionalidades prontos para entrar no imóvel, com o capital financeiro necessário, com o fiador e toda a documentação. Então, aqui neste caso, nós sendo uma empresa, indo ali presencialmente ao imóvel, posteriormente da negociação por telefone, acaba sempre por ser uma grande vantagem e transmitir mais confiança. Maior conhecimento geográfico e social. O geográfico, lá está, tal como eu já referi, é muito importante, tanto que na consulta inicial, muitas vezes, os nossos clientes têm uma ideia e depois de estarem ali com as nossas orientações, recomendações, nós também alinharmos ali e entendermos o que é que o cliente deseja em Portugal e que características é que ele deseja, muitas vezes ali a região é alinhada. Pensa aí para um lado, mas depois, falando ali em conjunto com a nossa equipa, decidimos todos que realmente pode ser melhor para aquela família e claro, o cliente concordante sempre, a última palavra dele, mudar ali de região, porque talvez esteja mais alinhado a nível de condição financeira ou esteja mais alinhado, por exemplo, para as escolas para os filhos ou porque a esposa vai fazer um mestrado ou porque o esposo é da área de TI, então, para ele, fica melhor naquela região para ter mais oportunidades de trabalho. Enfim, tem aqui uma série de coisas que nós analisamos e que, naquela consulta inicial com o nosso cliente, eles já vêm com uma série de ideias que pensa que são fixas, mas depois, ao falar connosco, vê que realmente é melhor ir pelas nossas orientações. Porquê? Porque temos aqui o conhecimento geográfico de Portugal, onde é que estão as empresas, onde é que estão aquelas regiões com mais demanda para aquela profissão, enfim, temos sempre aqui dar a nossa visão para o nosso cliente. A nível social, também aquilo que eu já falei, tem algumas regiões, não são muitas, ou tem ali algumas localidades, alguns bairros que não são assim tão aconselháveis e claro que quando o cliente nos diz ah, eu quero ir para o distrito X para o concelho X, nós já começamos ali a pensar porquê? Ah, não, porque eu vi ali que tem ali umas regiõezinhas dentro desse concelho onde os imóveis são muito mais baratos e nós aí explicamos são mais baratos por causa disto, disto e disto. Então tenha atenção que é mesmo prosseguir para essa região e aí claro que o cliente já diz não, 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 isso não quero. Eu vou para Portugal para ter mais segurança e não para arranjar mais dois de cabeça. Então claro que aí alinhamos ali todo o planejamento do cliente e escolhemos uma região alinhada para os objetivos dele. É mais fácil para o proprietário negociar com uma empresa de assessoria tal como eu já falei e claro também temos maior poder de negociação. Porquê? Porque claro que também como eu já expliquei de entender quando nós vamos como empresa a representar um cliente não é qualquer pessoa que vai nos contratar como empresa não é qualquer pessoa que vem do Brasil e quer uma assessoria então claro que o proprietário representante do imóvel ele vai sentir-se mais confiante e vai sentir que pode negociar mais e aí dá-nos mais abertura para o tal poder de negociação. Porque assim que a gente quebra aquela barreira do contato de telefone de fazer o agendamento nós estamos em constante negociação. E quando realmente chegamos ali ao imóvel vemos que o imóvel está alinhado com o que o nosso cliente nos pediu. Fazemos as verificações técnicas todas a videochamada com o cliente e o cliente diz José e Valéria eu quero esse imóvel para mim podem fechar façam tudo para fechar esse imóvel. Então nós aí colocamos como nós dizemos as cartas todas na mesa e chegamos pesado para realmente fechar aquele negócio. Porquê? Porque estamos ali com um forte poder de negociação. Agora também vou falar aqui noutra questão que é os principais requisitos para conseguir um imóvel. Ou seja já falámos aqui de todas as opções existentes você estando no Brasil familiar amigo vindo primeiro para um alojamento local contratando uma assessoria especializada vamos agora aqui também falar dos principais requisitos para conseguir um imóvel. Ah! Mas eu ia me esquecendo desvantagens aqui de contratar uma assessoria especializada é realmente o custo. Obviamente que ninguém trabalha de graça e claro que estas empresas de assessoria especializada também não o fazem. Ah José mas então como é que eu vou fazer? independentemente de qual empresa você contrata você vai ter que pagar pelo serviço. Tem empresas que cobram mais tem empresas que cobram menos mas também tem empresas que fazem um bom trabalho e tem empresas que não. Nós temos esse tipo de serviço assessoria especializada para procurar casa ou seja de relocation assim também como outros serviços administrativos jurídicos e de contábil que aqui em Portugal dizemos contabilidade. Caso você nos queira contactar e obter um orçamento o link está aqui na descrição. Ah José mas eu não vos quero contratar então você pode ir ao Google e procurar por outras empresas de assessoria especializada que façam este serviço e então aí você já os contacta vê a forma deles trabalhar. Você tem sempre a escolha para fazer tudo. Aquilo que eu recomendo independentemente da empresa que você escolha é verificar se realmente aquela empresa tem um bom feedback se tem uma boa presença online se não existe reclamações se não existe ali algo que gere desconfiança porque é assim você está a colocar o seu dinheiro e também está a colocar por assim dizer não queria utilizar a vida porque a vida é muito pesada mas vá a adaptação vá a adaptação da sua família em Portugal nas mãos de uma pessoa que você mal ou bem não conhece não é seu amigo não é seu familiar então aonde é que você se vai basear para realmente você entender que aquela pessoa é séria que transmite confiança e que vai fazer um bom trabalho é realmente talvez nos conteúdos online ou seja numa presença online que aquela pessoa tenha você vai ver por exemplo algum post algum vídeo se tiver lá reclamações de clientes obviamente que isso vai gerar desconfiança enfim você vende ali também a informação da empresa tem empresa aberta não tem onde é que está a sede tem contactos já falou diretamente com os responsáveis da empresa tudo isso faz com que você consiga realmente verificar se aquela empresa é séria ou não e depois aí você toma uma decisão então aqui principais requisitos para conseguir um imóvel apresentar vista ou cidadania transmite mais confiança ou senhorio ah José quer dizer que aquelas pessoas que foram como turista manifestação de interesse vocês não fazem por exemplo serviço relocation nós não fazemos e grande parte das empresas também eu acredito que não façam porquê? o mercado de arrendamento em Portugal já é tão complicado tão complicado mas tão complicado que se nós chegássemos ali a um senhorio ou então ao representante daquele negócio e disséssemos que a pessoa não tem um visto não tem uma autorização de residência aquele negócio e a probabilidade de dar certo eu acho que seria menos de 5% então claro que aqui tem que existir um filtro até porque quando estamos a falar imagina eu vou falar com o senhorio e digo olha o meu cliente excelente pessoa trabalhador vem com a família toda mas mas ainda não tem autorização de residência aplicou para a manifestação de interesse qual é que vai ser a interpretação do senhorio ao corretor imobiliário? grande parte bom esta pessoa este seu cliente ainda não tem autorização de residência então ele ainda não tem um dia a dia normal ele rapidamente se pode fartar e ir embora de um dia para o outro ou seja grande parte o que é que vai pensar este cliente se eu o colocar aqui dentro de casa ou seja se eu o tornar o vosso cliente meu inclino ele pode se fartar do seu dia a dia porque está limitado porque ainda não tem autorização de residência e de um dia para o outro deixar aqui a casa deixar as chaves aqui dentro apanhar um avião e ir embora porquê? porque ainda não tem um compromisso propriamente dito com o país porque aquela pessoa que já vem com o visto tem cidadania já vai ter o seu dia a dia normal uma pessoa com uma manifestação de interesse sabemos que não é assim isso por vezes gera muita desconfiança ali ao senhorio por isso é que é complicado trabalharmos com pessoas que não tenham o visto ou cidadania também é necessário o documento de identificação em grande parte aqui estamos a falar do passaporte é necessário ter o nível que é o número de identificação fiscal ou também é chamado aqui em Portugal o número de contribuinte comprovativos de rendimentos pelo menos dos últimos 3 meses extratos bancários também normalmente é dos últimos 3 meses IR do último ano normalmente só é solicitado o do último ano fiador residente legal em Portugal eu vou repetir fiador residente legal em Portugal é alguns senhorios já começam a solicitar que seja português quando temos aqui uma situação que é mais de 90% que as pessoas vêm solicitam o nosso serviço e não têm fiador aquilo que nós dizemos logo na região é que estejam preparados porque é provável que quando formos negociar algum imóvel o valor da calção suba porque é que aquele valor da calção vai subir porque o fiador ele serve para aquelas situações onde o inquilino não paga renda mensal ou restraga ali alguma coisa e se tiverem que avançar para a via judicial tem ali mais uma pessoa que é o fiador para realmente cair em cima e ir buscar realmente ali o prejuízo não tendo o fiador não existe uma garantia então é claro que a garantia ela vai requer a onde? no aumento aqui da calção e o senhorio talvez ele tenha exigido 1000€ de calção aqueles 1000€ vão passar para 5000 6000€ para que o senhorio ele se acautele caso o inquilino não pague a renda caso ele estraga ali alguma coisa é naquele montante ali da calção que ele vai ficar assegurado no final do contrato capital financeiro para as rendas adiantadas e calção exigida ou seja isto que eu acabei de dizer em Portugal o máximo de rendas adiantadas são 3 a nível da calção não existe um limite legal muitas vezes isto é confundido porque quando se fala de calção é normal falar nestes termos que eu vou assim explicar eu de calção quero o equivalente a 7 rendas adiantadas isso por vezes confunde mas uma coisa são as rendas adiantadas outra coisa é a calção que fica ali para final de contrato está bom? ainda aqui da parte de rendamento de imóveis eu também acho aqui muito válido falar sobre aqui principalmente Portugal Continental porque é que eu quero falar aqui em algumas regiões você já entende e sabe as opções para procurar casa ainda aí no Brasil independentemente da opção que você escolha já sabe também aqui das dificuldades os documentos necessários a desvantagem de não ter um fiador a desvantagem de vir sem um visto ou ter uma cidadania europeia e agora também vou falar aqui sobre um pouco dos preços quando você está a pensar a vir para Portugal você tem que alinhar bastante a sua profissão com a região para onde você vai morar eu vou dar aqui um pequeno exemplo vamos imaginar que eu tenho trabalhado em hipermercados ou em fábricas não especializadas então que o meu salário fica além daquele salário pouco no limite ali do mínimo por assim dizer eu tanto eu como da minha esposa será que faz sentido eu morar aqui para a cidade do Porto ou para a cidade de Lisboa onde um T1 um T2 começa ali a partir dos 800 euros 900 euros 1000 euros vendeu para Portugal receber pouco mais do que o salário mínimo não faz sentido então aí talvez eu tenha que vir aqui mais para algumas regiões do interior como Vila Real Bragança Viseu Guarda Castelo Branco algumas regiões de Leiria da Aveiro Coimbra Évora Beja por aí fora ou seja são regiões onde tem uma dinâmica que não é igual a um grande Porto e uma grande Lisboa no entanto está mais alinhado com os rendimentos que você vem a oferir aqui em Portugal porque claro é uma decisão muito importante para que você comece a sua jornada aqui em Portugal com o pé direito agora não José eu sou da área de TI eu sou da área de Medicina ou outras áreas e eu sei que vou ganhar um bom salário aí em Portugal até porque eu já vou contratado por uma empresa aí portuguesa já sei quanto é que eu vou ganhar por aí fora então aí sim você pode começar aqui a ver outras regiões que estejam mais alinhadas com aquilo que você procura quais são as mais procuradas em Portugal é sempre a grande Lisboa o grande Porto e também aqui a região de Faro porquê? principalmente aqui a região do Porto e de Lisboa porque é onde existe mais concentração de empresas é onde tem mais escolha de transportes públicos grande Lisboa grande Porto metro ónibus trem tem de tudo a qualquer hora quando já estamos a falar aqui de regiões mais no interior o tecido empresarial ele é menor ou seja tem menos empresas o que não quer dizer que seja bom ou mal aqui estamos a falar de quantidade e mediante aqui os objetivos de cada família também a nível de infraestruturas de transportes também é diferente tem regiões que é muito similar às grandes cidades excluindo ali o metro que normalmente é só nestas regiões onde eu falei no entanto a nível de ónibus trem também estão bem servidos realmente então sempre contando que o preço nestas regiões de Porto Lisboa Faro são sempre mais caros do que outras regiões mais no interior e porquê? por causa disto que eu acabei de falar por causa do tecido empresarial das infraestruturas entre outros fatores mesmo quando estamos a falar aqui por exemplo no distrito de Lisboa claro que estes conselhos aqui que ficam mais próximos das praias mais próximos da linha do trem são sempre conselhos que normalmente são mais caros porquê? porque a dinâmica do dia a dia é mais prazeroso morar perto da praia o dia a dia torna-se mais fácil morar ali a 5 minutos caminhando da estação do trem então claro que isso tudo se reflete no preço do imóvel isso este conhecimento só se obtém vocês estudando muito geograficamente sobre Portugal cada região ali ao detalhe então como vê tem algumas diferenças tanto no quesito do preço quanto depois também na quantidade existente no mercado como assim? quando falamos de Porto falamos de Lisboa que são das regiões mais caras de Portugal continental o preço está mesmo lá em cima realmente é caro mas tem muito mais oferta no mercado ou seja são casas que existem em maior quantidade disponibilizadas nos sites de aluguer nas imobiliárias já quando vamos por exemplo aqui para Aveiro Coimbra Leiria são regiões que são menos caras no entanto não existe tanta oferta nos sites de imóveis não existe tanta oferta no mercado imobiliário nos contatos que fazemos com as próprias imobiliárias com investidores de imóveis então tudo isso parece que não por vezes dificulta as pessoas quando ainda estão no Brasil e querem tomar as suas decisões porquê? porque elas vêm vou aqui ao imó virtual ou vou ao LX ver casas veem que em Lisboa estão ali 200 casas disponíveis para alugar depois vão ver Aveiro Coimbra Viseu Guarda só vêm lá 10 15 casas e começam a ficar desmoralizadas e pensam bem em Viseu Guarda por aí fora vai ser muito difícil eu conseguir uma casa então eu vou morar para Lisboa eu vou morar para Porto e não quer dizer que você possa realmente fazer essa escolha mas é aquilo que eu disse ao início está alinhado com a sua profissão está alinhado com os rendimentos que você vai oferir aqui em Portugal tudo isso você tem que alinhar muito muito bem então como vê nós tivemos aqui uma série de informações relativas a você procurar imóvel em Portugal eu acredito que este vídeo o vai ajudar muito fizemos aqui várias opções você pode procurar sozinho com amigo ou familiar pode procurar quando chegar a Portugal pode contratar uma assessoria especializada José qual é que você recomenda? eu não recomendo nada a decisão é sua nós disponibilizamos aqui um serviço profissional e especializado tem também outras empresas que fazem este mesmo tipo de serviço caso você se sinta mais confiante em fazer sozinho ou tenha um amigo ou familiar força deve fazer caso você tenha capital financeiro e queira correr esse risco por conta própria devia primeiro para um alojamento temporário um Airbnb força também está no seu direito não José eu quero contratar uma assessoria especializada tem o nosso link aqui na descrição ou também pode ir ao Google e procurar outro tipo de empresa você é que escolhe aquela empresa que lhe oferece mais confiança então eu acho que com este vídeo você vai ficar com uma melhor noção sobre o mercado imobiliário no quesito de arrendamento aqui em Portugal e agora você já vai conseguir dar os seus passos próximos passos com mais confiança não esqueça de deixar o seu like também confirme se continuar aqui inscrito no canal porque por vezes o YouTube retira ali alguns inscritos ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e um grande abraço e até à próxima tchau tchau